O FIDES de centro-direita conseguiu este domingo uma esmagadora vitória nas urnas, garantindo pela primeira vez na história da Hungria pós-comunista um terceiro mandato consecutivo da mesma força política e de novo com dois terços do Parlamento em aliança com os democratas cristãos. É também um terceiro voto de confiança para o controverso líder, Víctor Orbán. Quando se alcança um resultado como este, podemos recordar um sábio provérbio Agora devemos ser modestos porque agora temos uma razão para isso. Com uma campanha anti-imigração e em claro choque com a orientação da União Europeia, Orbán respondeu às críticas de autoritarismo com a vontade do povo. O nosso país, a Hungria, ainda não chegou ao nível que deseja, mas está no caminho que escolheu. Nós vamos continuar juntos neste caminho. Centenas de pessoas celebraram a terceira vitória consecutiva do FIDES no local de celebração do partido. Nem os militantes, nem o próprio líder, Víctor Orbán, esperariam um triunfo tão acentuado. A questão agora é saber se o primeiro-ministro vai alterar a retórica ou manter o atrito com Bruxelas.